Música Conhecimento certo, com a dedicação certa, estando rodeado das pessoas certas, a coisa é o fundo muito mais. A disciplina hoje em dia eu posso falar que é a base de tudo que eu sou. Qualquer profissão leva anos para acontecer. Faz com que o robô não tenha saída de stop e tudo mais. Bem-vindo aí, Ana. Obrigado pela presença. A gente tira proveito da movimentação que eles estão gerando. A gente tem que estudar mercado americano há um bom tempo atrás, uns seis anos atrás, mesmo quando eu não tinha dinheiro ainda. Nos demais dados dessa tela, a gente tira uma informação para tomar uma decisão se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu preciso de alguém para falar de vida pessoal. E o financeiro é o local onde tem os profissionais mais bem preparados. Na quarta fase, a coisa mais importante que a gente tem é o psicológico blindado. Eles conseguiram fazer uma coisa que é difícil de deixar sem palavras. A sua visão da política, a gente tem várias dúvidas sobre o processo político, uma eleitoral muito importante. A gente querendo a mesma coisa. Você via o pleito, como comprava, aí depois de um tempo o outro pleito envia. Tive o charge. Já estamos ouvindo o sí. Em rei do Edu. Amém. Tive o cargo. Tive emelo. Tivem lugar. Tivem. 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 Legenda por Sônia Ruberti